Os trabalhos da Operação Tapa Buracos chegaram ao bairro Teso Duro. A avenida principal recebeu reparação da camada asfáltica, melhorando a trafegabilidade, em um dos pontos mais críticos. Antes de chegar por aqui, os trabalhos passaram pela Trezidela e também pela Avenida Santos Dumont, no bairro Seriema. Está chegando o início chuvoso e aqui sempre era o problema para a gente. E graças a Deus, ficava muito poçado e sempre sujava os carros que a gente deixava aqui, que aqui é um empreendimento pequeno e agora vai ajudar muito. A comunidade está feliz com a chegada do serviço, que se soma à outra ação da gestão pública municipal, que é a implementação de piso intertravado em ruas do bairro Teso Duro. Estas ruas estão recebendo pavimentação pela primeira vez. É aquela história, é ver o que faz e acreditar no que está aí. E felicidade para eles que estão trabalhando e para o prefeito que está também construindo a cidade melhor, porque é de ter uma cidade mais limpa e essa operação tapa-buraca em primeiro lugar na cidade.